Falando ainda sobre o câncer, você sabia que cerca de 13% de todos os novos casos de câncer são de pulmão? Esses dados são do Instituto Nacional do Câncer e servem de alerta para toda a população. O cigarro faz parte do dia a dia da Delma há mais de 40 anos. Ela diz já ter tentado abandonar o hábito de fumar três vezes e chegou a conseguir por um período de um ano e meio, mas acabou voltando. É um vício complicado, para mim eu acho difícil. A última vez fiquei em um ano e seis meses. Mas quando eu estou com um problema assim que eu não consigo controlar muito bem, eu lembro do maldito cigarro, porque ele é maldito mesmo. Ele destrói a gente. Mas a Delma não é a única. O Fernando também conta que fuma cigarro desde os 12 anos de idade. Diminuiu a frequência, mas ainda não conseguiu deixar o vício. Então está sendo muito ruim para mim esse vício, até mesmo de ocasionar uma doença, um câncer. E estou na luta de parar, porque o cigarro está acabando com a juventude, com a nossa vida. O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, esse tipo de câncer está associado ao consumo de derivados de tabaco. O câncer de pulmão é o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência como em mortalidade. Isso segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Ainda de acordo com o Inca, cerca de 13% de todos os novos casos de câncer são de pulmão. Um paciente que fuma, ele tem uma chance de 90% de desenvolver câncer de pulmão ao longo da sua vida. E esse risco, ele se torna acumulativo ao longo da idade. E é importante frisar para esse paciente ou esse indivíduo que fuma, que é de extrema importância ele parar de fumar, que a incidência vai diminuir com a cessação do tabagismo. Só que nunca vai chegar a níveis de uma pessoa, níveis basais, que a gente chama de um indivíduo que nunca fumou. Que esse indivíduo que nunca fumou, ele tem cerca de 1% de chance de desenvolver câncer de pulmão. Pessoas que convivem com fumantes e aspiram, por consequência, a fumaça tóxica, têm altos riscos de desenvolverem o câncer de pulmão. Dentre as doenças relacionadas ao tabaco, o câncer é uma daquelas em que a exposição à corrente passiva do cigarro, o tabagista passivo, infelizmente tem um risco aumentado. O cigarro é o principal, mas não é o único responsável pelo desenvolvimento de câncer de pulmão. Outros fatores, como a poluição e até a genética, podem oferecer riscos também. O cigarro, basicamente, que é o que realmente mais causa o câncer de pulmão. Mas aqui a gente chama atenção também para os fatores ambientais, como poluição, trabalhadores que ficam em contato com metais pesados, mineiros, enfim. Isso também tem um risco grande de desenvolver câncer de pulmão. E aqueles indivíduos que nunca fumaram, mas, enfim, tem um fator genético associado, que são a minoria. O câncer de pulmão pode apresentar alguns sintomas. Tosses prolongadas, sem motivo aparente e com emagrecimento, merecem atenção. Tosses sem associação com quadros de resfriado, tosse sem associação com sintomas de refluxo gastrointestinal, essas tosses isoladas que costumam se arrastar por um período além de uma semana, 15 dias, elas merecem uma atenção maior. O paciente deve procurar, sim, um clínico geral para que comece a investigação. E uma das suspeitas é o câncer, embora não vai ser a principal causa. Muitas outras são mais prováveis, mas a investigação, pensando nesse diferencial, sempre deve ser levada em conta. Depois do alerta, a boa notícia é que existem maneiras de nos prevenirmos contra a doença. Como todo câncer, a prevenção é importante, basicamente, tendo uma excelente qualidade de vida, atividade física, não ser sedentário, boa alimentação e, obviamente, não fumar. Aqueles pacientes que fumam, a gente encoraja sempre a parar o cigarro. Mesmo aqueles pacientes que tratam com a gente com câncer de pulmão, é importante que eles parem de fumar porque isso tem benefício para eles.